Cara, a inteligência artificial vem para substituir ou vem para somar? Ela vai substituir quem é ruim, ela vai substituir aquele cara que não é criativo, que o trabalho dele é manual, é mecânico, e ela vai somar e ajudar aquele cara que já é criativo, que já está fazendo uma gestão eficiente, que já está olhando para frente. Então, assim, eu acho que a inteligência artificial é a nova arca de Noé, literalmente. Ela pode salvar alguns ou não vai ter espaço para muita gente. Hoje, para você ter uma ideia, Cristian, a gente acompanha aqui, eu olho para os resultados da equipe e eu vejo, eu falo assim, meu, se eu colocar aqui um robô, eu consigo fazer melhor que esse cara, bicho. Esse cara não está vendo isso, não está vendo aquilo, olha só o que está acontecendo aqui, olha o que está acontecendo ali e tal, enfim. Então, fica um sinal de alerta aí, porque toda mudança, né, cara, ela exatamente acontece isso. Ou o trator passa por cima de você ou você dirige o trator, né? Você precisa escolher realmente o caminho que você quer seguir nessa mudança. Música 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 Música